Fala turma, beleza? Eu vou fazer aqui uns dois exercícios de estática do ponto material, então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para saber fazer isso aqui depois. Então eu vou pegar basicamente essa figura aqui novamente, vou dar um ctrl c, ctrl v e vou deixar ela aqui para a gente poder analisar. Vou pegar uma reta, vou fazer ela bem fininha, passando por aqui, vou fazer os dois eixos aí, o eixo x e o eixo y, e vou fazer a outra aqui, não estrapolando aqui, pronto. Então está aí, essas são as duas retas, não precisa de tudo isso, eixo x e eixo y, tá? Eixo x e eixo y, então esse aqui é o eixo y, como sempre, e esse aqui é o eixo x. E esse ponto aqui é importante porque ele é o nosso nó que nós vamos estar tudo. Então primeiro eu quero começar falando dos ângulos alternos internos, esse aqui é o 37 graus, então ele também pode vir aqui ó, então aqui também é 37 graus. Esse ângulo 53, ele também pode vir até aqui, ele é alterno interno também, então aqui também é 53. Então dá uma olhada, essa aqui é a corda 1 né, então ó, corda 1, certo? Então, é, vamos tirar ele de lugar, vamos colocá-lo aqui pra parte de dentro, isso aqui é a corda 1. Vamos ver se eu consigo fazer com a corda 2 também, acho que eu consegui, então vou deixar aqui ó, não atrapalhar nada, corda 2, tá bom? Por que que eu fiz isso? Preste atenção, a parte mais importante é você saber analisar isso aqui ó, agora eu vou tirar e vou fazer um novo arranjo pra eu poder estudar só o que eu quero. Pronto, eu quero estudar só isso daqui. Prestem atenção que eu vou colocar inclusive cores aí pra vocês saberem, então ó, essa corda aqui, como ela é o 2, ela tem uma força, eu vou chamar essa força de T2. Essa corda aqui, como é o 1, ela tem uma força também, que eu vou chamar de T1. E eu vou usar sempre esse ponto aqui como referência. Esse sistema tá em equilíbrio, como falou aqui ó, o que que é o sistema em equilíbrio? Ele está parado, então quer dizer que esse bloquinho aqui, ele tem um peso, entendeu? Ele tem um peso pra cá. Ele falou que o seguinte, que na corda 1 a tração é de 300 N, então ele já me deu esse valor aqui ó, esse valor aqui ó, esse valor aqui é 300 N, já foi dado. Esse valor eu não sei, é justamente o que ele quer, a tração na corda 2. Repara o seguinte, se fosse um exercício que eu fosse fazer com a análise das forças na vertical dando zero e as forças horizontais dando zero, ele teria que ter me dado esse peso. Então, eu não preciso do peso. O que que eu vou fazer? Eu vou até tirar ele, porque eu vou analisar justamente a força T1 em X, a força T2 em X e igualar elas. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma reta, eu vou representar ela a, vamos colocar assim, a projeção de T1. Então, a projeção de T1 vem pra cá ó. Eu vou representar ela por essa cor verde ó, como se viesse aqui ó. Então, aqui é a projeção de T1, que eu sei que vai valer, vamos até colocar aqui, o T1 ele é 300, certo? Então, isso aqui vai ser quanto? vai ser o 300 vezes, ele não projetou com o ângulo desenhado? Então, é vezes o cosseno de 30 graus, de 37 graus. Que ele me deu inclusive o valor, ó, tá aqui ó, cosseno de 37 é 08. Então, o T1 vai ser 300 vezes 08, porque ele já foi dado, entendeu? E aí nós vamos fazer ó, esse 0 com essa vírgula aqui, cancela, ó, esse 0 com essa vírgula. Então, vai ficar o 30 vezes o 8. Então, 3 vezes 8 é 24, com mais um 0 vai dar 240. Então, tá aqui ó, 240 newtons, certo? Ele perde a tração na corda 2. Então, eu já acabei de achar quanto que vale a tração na corda T1, X, tá? Então, vamos colocar aqui ó, T1, X. Por que T1, X? Porque é a projeção da força T1, ó. Toda força inclinada, ela vira duas, turma. Ela vira uma TY e uma TX. Por que que eu não coloquei o TY? Porque ele não me deu o valor da massa desse bloquinho. E eu não preciso também. Porque se eu pegar agora a outra força, eu vou pegar até em amarelo, que é uma cor bem forte, né? Colocando assim ó, ele vai vir aqui ó. Então, se eu pegar, ele vai projetar aqui ó. Então, essa, ó, verde e amarelo, sem querer ó, as cores do Brasil. Vamos colocar em preto pros cálculos agora. Quem é esse T2? Ele vem com o seno de 53. O T2, quando ele vai pro eixo X, ou seja, quando ele projeta em X, ele projeta com o ângulo desenhado. Ele fecha com o ângulo. Então, fecha sem ângulo, é seno. Com ângulo, é cosseno. Então, ele vai ser, o T2X vai ser o T2 vezes o cosseno de 53. Esse, é o T2X, tá? Então, vamos colocar ele um pouquinho pra cá. E vamos colocar aqui ó, T2X. Tá? Então, aqui eu vou separar. Tá? Então, quem é T2X? Vamos lá. T2X vai ser o T2, como a gente falou. Vamos calcular ele agora ó. Vai ser o T2, que eu não sei quem é. Só que vezes o cosseno de 53. E esse eu sei quem é ó. 0,6. Então, eu coloco o 0,6 aqui. E não dá pra fazer mais nada. Porém, vamos analisar essa situação. Como essa figura aqui tá em equilíbrio, ele tá falando o seguinte, olha. As forças que estão pra direita são iguais às forças que estão pra esquerda. As forças que estão pra cima são iguais às forças que estão pra baixo. Mas eu não quero saber das forças na vertical. Eu só quero saber das forças na horizontal. Então, eu posso afirmar, nesse momento, que o T1X é igual ao T2X. E aí, o T1X eu sei que vale 240. E eu sei que o T2X vale T2 vezes o 0,6. E aí, como eu quero achar o T2, o 0,6 que tá multiplicando, vai passar dividindo. E aqui já vai dar pra gente a resposta que a gente tá procurando. Então, tá aí, ó. O T2 é 240 dividido por 0,6. Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. Coloco 240, coloco 0,6. Como eu quero tirar a vírgula, eu multiplico aqui em cima e embaixo por 10. Aí, aqui vai ficar 2.400 e aqui vai ficar só 6. Porque na hora que eu multiplico 0,6 por 10, eu cancelo aquela vírgula. Bem, agora ficou bem mais fácil essa conta. Então, 24 dividido por 6 vai dar 4. Com dois zeros, dá 400. Então, a nossa resposta é a alternativa B de bola. Tá aqui, ó, B de bola. Beleza? Essa conta aqui. Repara, esse exercício aqui tinha ângulos diferentes. Agora, esse aqui tem ângulos iguais, né, idênticos. Então, nós vamos pegar e fazer aí um eixo bem fininho. Pegando bem no centro aqui desse ponto, certo? E também bem no centro desse, ó. Passando no centro dos dois. Pronto. Por quê? É o nosso eixo X e Y. E agora eu vou colocar os ângulos. Então, olha só. Esse ângulo é 30. Esse também é 30. Eles são alternos internos. Esse ângulo é 30. Esse também é 30. Eles são alternos internos. Vou copiar essa parte aqui, porque agora é essa parte que vai ser objeto do meu estudo. Entendeu? Então, vamos colocar ela aqui, ó. Vamos até dar uma ampliada nela, se possível. Pronto. Dei uma ampliada. Bem, eu vou estudar essa parte. O que ele quer? No sistema baixo, o peso P está preso aos cios AB, por uma argola, certo? Despeze os atritos e calcule as trações nos cios. A O, que seria esse aqui, e B O, que seria esse aqui. E o peso vale 100 N. Então, ele quer as trações, turma. O que eu sei? Que o peso desse negocinho aqui vale 100 N. E aqui eu começo o meu exercício. Por quê? Porque se isso está parado, a corda tem o mesmo valor do peso. Então, a corda também tem 100 N. E aí, olha só o que acontece. Se a corda tem 100 N e está parado, quer dizer que aqui, ó, toda essa corda também tem o mesmo valor. Então, eu posso pegar esse ponto aqui. Vou até mudar ele de cor, porque eu quero estudar em cima dele, que é o ponto O, né? E eu estou falando que essa corda tem 100 N. Tração tem que ser desenhada, turma, saindo do corpo. Então, é por isso que eu desenhei duas flechas. Essa primeira flechinha saia do corpo P. E essa flechinha para baixo sai desse ponto preto. Essas forças aqui que eu tenho, vamos usar o verde e amarelo de novo, ó. Essas forças que eu tenho, elas têm duas projeções. Ela projeta em X e projeta em Y. A que me interessa agora é a que projeta em Y. E elas são iguais. Isso vai nos ajudar a fazer o exercício. Então, eu vou chamar essa força aqui de T1 e essa de T2. Só que acontece um fenômeno importante. Quando as cordas que estão fazendo o apoio desse peso que está pendurado, estiver no mesmo ângulo, então elas também têm a mesma força. Então, eu posso até tirar o T2, né? O 2 e o 1 e falar só que é T. E aí, essa outra aqui, eu vou desenhar em azul, porque se fosse um ângulo diferente vocês teriam que pensar dessa forma. Eu vou projetar ela aqui em Y. Ah, pro, mas por que você não está projetando em X? Porque o que eu quero fazer é o seguinte. Aqui, esse exercício não me dava o peso. Então, eu igualei em X. Esse exercício agora me dá o peso. Então, eu vou igualar em Y. Então, eu vou falar o seguinte. Olha, esse T aqui, que eu vou até desenhar em azul mesmo. Quando ele vai pra lá, ele vai sem o ângulo desenhado. Então, ele é T seno de 30. Quando esse verdinho vai pra lá, ele também vai sem o ângulo. Então, quando vai sem ângulo, é seno. Então, também vai ser T seno de 30. E aí, pronto. É o que eu tenho de informação útil, que eu quero que vocês olhem só essa parte. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E vou sugestionar vocês olharem só a parte que eu estou querendo, que seria essa daqui. Eu quero que vocês olhem só na vertical. Ou seja, apaga. Eu vou apagar todas as outras coisas. Vou deixar só as forças na vertical pra serem observadas. Porque na hora do vestibular, depois que você faz a projeção, você olha ou só em X ou só em Y. E essa é uma dica. E vou até apagar esse bloco, porque o bloco já foi desenhado. E o bloco só me serviu pra achar essa força. Pronto. Agora, olha só o que eu tenho aí. Eu tenho duas forças pra cima e uma vermelhinha aí pra baixo. Agora, eu vou fazer tudo em preto. Essas duas forças pra cima são iguais a essa forcinha pra baixo. Então, o T, sabe quanto que é a sena de 30? É meio. Então, aqui vai dar meio. O T vezes meio, mais. De novo, aqui é a mesma coisa. T sena de 30. Então, vai dar T vezes meio. Então, tá aí. Elas são iguais a esse 100. Então, tá aqui. Ou seja, turma. Meio T mais meio T vai dar um T inteiro. Pronto. Então, eu já sei a resposta das forças e estações. O T vai dar 100 N. Certo? Espero que vocês tenham entendido esses dois exercícios aí de estática do corpo, né? Do ponto material. Tá bom? Assistam quantas vezes for necessário. E um abraço.